E aí jovens, serem bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a minha lista de jogos de anime pra 2022, o que envolve lançamentos de console e PC, e apesar da maioria estar confirmada por esse ano, eu também inclui alguns jogos que eu acredito que tem boas chances de aparecer. Tem um deles que é bem sonhador, mas ainda assim, acho que encorpa a lista de uma forma mais interessante. Aqui eu tô considerando qualquer coisa que seja estilo anime, então vai entrar alguns exclusivos aqui, jogos que, às vezes, o cara que pensa em jogo de anime não tá associando, mas eles seguem essa estética, tá? Eu tentei manter bastante no que é um estilo anime como um todo, até pra evitar problemas com a lista do ano passado, que eu falei que seria algo licenciado, ou seja, baseado em anime, mangá ou light novel, mas tinha o Digimon Survival ali no meio, que na prática, toda obra original vem de jogo. Então achei melhor fazer uma lista mais abrangente, só que ser coerente com a proposta de cada jogo. Dito isso, começando por Dragon Ball The Breakers, esse vai ser um jogo online da série, produzido pela James, a mesma do Snowverse 2, só que agora com uma proposta de ser um título assimétrico. Então ele pega aquela tendência de jogos como Dead by Daylight e o próprio Sexta-feira 3, onde você tem alguns sobreviventes e eles precisam fugir de um invasor, que nesse caso vai ser um vilão de Dragon Ball como o Cell. O diferencial é que esse personagem pode evoluir conforme o tempo, então a gente vai ver desde aquela forma de inseto dele, até com um gameplay de quatro patas, com uma velocidade grande, até as transformações perfeitas do personagem. Então dá uma cara diferente pro jogo. O que tá faltando aqui, até baseado na beta que eles fizeram no computador, é mais execução. Então não é exatamente um título que o pessoal tá botando muita fé, de que ele vai emplacar um hype grande, mas ainda assim os conceitos são legais, e eu espero que eles usem esse feedback pra melhorar a versão final. Até porque diferente de outras demonstrações que a gente já viu, né, de uma beta que sai num mês antes do lançamento, aí é que isso funcione como uma ferramenta de desenvolvimento, então o feedback vai ser levado a sério. Um outro game que vai aparecer é o Digimon Survive, finalmente, né, eu acho que desse ano não passa, ele sofreu uma série de adiamentos, e é um título numa pegada de aventura, que você vai ter tanto elementos narrativos, escolhas pra fazer até com um tom mais sério, como gameplay de RPG tático, né, você pega alguns quadrantes do mapa pra enfrentar os oponentes. Ele é feito em 2D, o que por si só não é um diferencial pro gênero, porque a gente tem coisas como o de Gaia, mas você vai ter uma outra roupagem em comparação aos jogos de anime mais recentes, principalmente aqueles de orçamento maior, que normalmente é modelagem em 3D, então eu acho legal que ele faz esse retorno, até criando uma diferença em comparação a outros jogos da série que foram disponibilizados nessa geração, né, como o Cyber Sleuth, por exemplo. Também vai sair o Made in Abyss, Binding a Star Falling to Darkness, é um título que a gente não tem muita informação, mas será um action RPG, só que voltado pra uma questão mais gerencial, então, ao julgar pelas randes de gameplay que eles mostraram pra gente, né, aquela interface de usuário, vai ter até gerenciamento pro personagem ir ao banheiro, o que faz total sentido com a obra que eles estão adaptando, porque ali eles exploram o abismo, precisam de alguns recursos, pra chegar no fundo daquele local. O que é curioso é que ele tem uma classificação etária no Japão de um 0 bem alto, né, em comparação a outros jogos violentos, como Berserk Band of the Rock e o próprio Tokyo Ghoul Kalt Existe, esse aqui, em teoria, seria ainda mais violento do que eles, julgando a classificação, eles têm um 0 mais baixo. Claro que não dá pra usar cegamente isso, mas lembrem que, apesar de ter uma estética de chibi, que pode enganar muita gente, o anime é violento, se você for pro mangá, é ainda pior, né, que tem muita coisa que o anime acaba amenizando. Overlord Escape from Nazareth, que é um jogo que a gente não tava esperando, também com uma premissa bem curiosa. Ele será o Metroidvania, em que a gente controla a Clementine, e precisa fugir do Ainz, que é o protagonista da série, então teve essa inversão. Porque, assim, no original, esse cara é uma força maligna daquele universo, então ele é claramente um vilão, e a Clementine seria o equivalente a um herói naquele jogo, que, na verdade, nem é bem isso, porque ela tá muito longe de ter essas intenções tão nobres assim. Então, um jogo que inverte isso, talvez pra se aproximar aos Castlevania clássicos, em que a gente ia enfrentar o Drácula, então é necessário escapar dessa tumba de Nazarick, que o Ainz controla, e enfrentar alguns lacaios dele, como a Narberalgama, que é uma empregada de batalha. Também foi comentado que haverá um foco em história, e ele é supervisionado pelo Kugana Maruyama, que é o cara que faz a novel, então eu imagino que deve ter o mínimo de coerência com o universo. Também está na lista o Yu-Gi-Oh! Master Duel, que já foi lançado de forma gratuita, e é um game que busca pegar aquele competitivo da série, e colocar numa experiência online, pra ser acessível pra todo mundo. Então, ele tanto abrange o público casual, mas também o pessoal que já tá nesse competitivo há anos, e que quer se enfrentar online, até como se fosse uma resposta da Konami pra questão da pandemia. Ele tem mais de 10 mil cartas, o que abrange boa parte da série, se não todos os cartas que a gente já viu até então, mas, apesar da quantidade, eles ainda conseguiram trabalhar muito bem os efeitos visuais das batalhas, até pra deixar muito mais interessante pra quem tá acompanhando, a não ser aquela coisa seca de investimento menor. Então é um lançamento muito cuidado, que até surpreende, porque a empresa não tá com um histórico muito legal em frinquedos tradicionais, como Silent Hill e Metal Gear Solid, por exemplo. De qualquer forma, Miss Kobayashi também vai ganhar um jogo, no Burst Forth Choragon Breath. É um título shooting up, feito pela Kaminari Games, que já tem experiência com jogos nessa pegada, então eles produziram o Raiden. Não é nada muito complexo, porque é um gênero que tem uma simplicidade muito grande, mas é legal por parte da Bush Road, que é a publicadora do jogo, licenciar algo de Miss Kobayashi, que eu acho que empresas maiores não teriam esse interesse. Como diferencial, você poderá trocar de personagens no meio da batalha, são três jogáveis, né, envolvendo as maids da série, que, como elas são dragões em forma humana, você vai ter até um gameplay diferente de ser uma navinha, que eles costumam colocar nesses jogos aqui, então é uma pegada que lembra até um pouco mais do Torro, que é literalmente uma pessoa voando. Ele tem um modo história, né, com alguns diálogos, nada muito complexo, mas você pode desbloquear colecionáveis da galeria, incluindo algumas artes, que tem colaboração com outros autores, então, até o cara do Clash of the Elite, né, que faz a light novel e não o anime, tá aqui no meio fazendo uma ilustração baseada na série. 2022 também deve marcar o lançamento de Granblue Fantasy Relink, né, mais um finalmente aqui na lista. É um jogo que passou por vários problemas de desenvolvimento, até com a saída da Platinum Games, a entrada da Asai Games Osaka, que é uma produtora interna deles no Japão, mas ele vai ser um extra RPG com um orçamento grande, pegando o jogo mobile de sucesso do Japão e apresentando pra mais uma audiência diferente, após o jogo Versus, né, que foi feito pela Arc System Works e já é uma pegada de luta competitiva. O Relink terá um bom elenco de personagens e um formato de party, possuindo tanto o modo história single player, que você acompanha toda a narrativa do universo, né, que envolve essa coisa do ar, né, e também você tem embarcações que saem voando de um local pro outro, aquela pegada bem de aventura dentro da fantasia, como modo multiplayer, em que você pode jogar com alguns aliados, exterminar vários inimigos diferentes. Então é um título que promete muita coisa e eu acho que eles não vão decepcionar, porque Asai Games tem um controle de qualidade muito grande com as séries deles. Vamos ter também o AI The Somnion Fires Nirvana Initiative, que é uma sequência do primeiro AI, que é um baita jogo por sinal, que você vai ver ali um foco em investigação e vários elementos narrativos, até com umas timelines, que você achava que elas não iam se conectar, mas eventualmente as rotas do jogo faziam sentido no final. Não sabemos muito desse jogo, mas dá a entender que ele vai ser independente até pela troca de protagonista, então a menina do primeiro jogo cresceu, que ali era uma forte personagem de suporte, agora ela vai ter o seu próprio protagonismo, mantendo a AIBA, que é uma inteligência artificial, que é um olho, né? Ele é um olho sintético, em que o primeiro protagonista usava para entrar no sonho de outras pessoas. Então se manter a qualidade do anterior, creio eu que a gente vai ter um excelente jogo também. Monark, o novo JRPG da Nisamérica, com temática escolar. Ele está sendo feito pelos ex-eslovedores do Shin Megami Tensei, então não é por menos que ele vai remeter ao If e até a série Persona, que é derivada desse jogo da série, né? Antes de criar toda essa linha de spin-off, que hoje em dia tem uma certa independência, mas tecnicamente ainda é um spin-off do que a gente viu há um tempo atrás de SMT. O que é legal desse jogo é a sua estética, que parece ser fortemente inspirada em Tokyo Ghoul, até trazendo alguns elementos sombrios para a brincadeira, e as mecânicas de combate vão seguir aquele formato de RPG tático, só que com o sistema, né, do personagem começar a enlouquecer quando o grupo de personagens entra em contato com algumas áreas restritas da escola. Então há essa integração do momento que você está explorando com a parte do gameplay bruto em si, né? E fica um telefone tocando, tem um elemento de puzzle ali para você conseguir atender. Isso tudo estava na demo japonesa, então recomendo a galera dar uma jogada, e ao meu ver ele pode surpreender, assim como foi o The Caligula Effect 2, que inclusive no Japão, ambos os jogos são publicados pela Furio. Ainda falando de JRPG, nós vamos ter o ateliê SOF 2, The Alchemist and the Mysterious Dream. Ele é um jogo que trabalha com três pilares pela série que ele é derivado, que é você ter um sistema de alquimia para criar materiais na progressão dos cenários, ou até para usar na batalha, a parte do combate em turnos, que dessa vez vai dar uma ênfase nas duplas de personagens, até com ataques sincronizados, e a exploração em si para coletar recursos. É curioso que ele marca o retorno da Mysterious Trilogy, na verdade agora virando uma quadrologia, mas ele cronologicamente é entre o primeiro e o segundo jogo da série, então ele não é do que a gente está acompanhando agora do ateliê Raiza, que faz parte de uma série chamada de Secret, que pode ou não virar uma trilogia, porque por enquanto são apenas dois jogos. E até por isso que o turno dele é bem mais tradicional do que o Raiza, que tinha alguns elementos de tempo real ali no meio, então é legal ver esse resgate de uma empresa que sempre tenta se renovar, por mais que a Gust cometa alguns deslizes de reciclagem, até porque é um jogo em cima do outro. Dito isso, mas ainda falando de Koei, a empresa vai lançar também o Token Rumble Warriors, que vai ser um musou baseado no jogo mobile de Token Rumble, que até ganhou um tempo atrás uma adaptação em anime pelo Photoboy, vai receber eventualmente um filme, feito pelo mesmo estúdio. Esse musou tenta pegar alguns elementos que a Omega Force já trabalhou no passado, que é uma empresa tradicional do gênero, tanto no Samurai como no Dynasty Warriors, só que trazendo uma roupagem diferente até para dar uma individualidade maior. Então, ele traz algumas ações conjuntas, incluindo o modo que o aliado entra na batalha junto com você e vai mudar o moveset, além de especiais de musou em dupla. E existe toda uma parte social do jogo, com interações entre os personagens e até uma série de minigames. Então, eles apostam em uma diversidade maior, até porque há o envolvimento da Ruby Party, que é uma empresa da Koei também, só que ela é voltada para a Otomi Games, ou seja, jogos voltados para o público feminino. O jogo original que eles estão se baseando não é exatamente voltado para esse público, mas há sim um foco nesse pessoal, já que eles abraçam muito, o que justifica a Ruby estar aqui no meio, dando um complemento, para até amenizar algumas áreas, que a Omega poderia não ser tão eficiente. Ainda teremos o novo Gunvolt Chronicles esse ano, que é um jogo de ação 2D focado em velocidade. Jogadores podem usar ataques físicos ou de longa distância para derrotar uma série de inimigos. A cada boss derrotado aqui, uma nova arma é desbloqueada para o protagonista e a empresa está prometendo uma inovação no combate. Dá para você ver no gameplay que para um side-scrolling há uma fluidez que não é tão comum para todos os games do gênero. Há um foco em mobilidade também no voo, você tem algumas opções para planar um pouco no ar. E caso o personagem morra, ele pode ser revido pela Lola, que é a chamada Musa da Esperança. Então ela canta um hino e traz ele de volta, mostrando uma integração com a música. Gostei da premissa do jogo, até queria trazer aqui no canal, mas por questões de calendário, é um game que eu vou ter que deixar passar. Ele está saindo agora em janeiro, inclusive. Enfim, Persona 4 Arena Ultimax, também vai ter uma remasterização para os consoles atuais. Aquilo que não era esperado está acontecendo, eu acho que se alguém me dissesse que esse jogo ia ser relançado, eu não acreditava, mas a Atos está tentando trazer parte do seu catálogo antigo para novos consumidores, o que é ótimo. O Arena Ultimax pega mecânicas do RPG de turno, que é a série principal de Persona, e adapta para uma perspectiva de luta. Então você pode invocar o Alter Ego de cada personagem na batalha e usar combos específicos para ele. Ele também conta com o modo Story, como essa versão é completa, você tem tanto o modo História do Arena Ultimax como do primeiro Arena. Eles são diferentes. Na maioria dos casos de jogos assim, você teria o mesmo modo em ambos, mas na verdade eles lançaram no primeiro como DLC para quem quiser acompanhar a história completamente, até porque ele mantém a mesma cronologia do Persona 4 original. Eu recomendo demais esse jogo e por muito tempo eu não vendi o meu PS3 porque eu queria continuar jogando, tanto que eu gosto desse lançamento. E ainda na linha de jogos de luta, vamos ter o DNF Duel, que por hora ele tem algumas plataformas confirmadas, mas é uma lista parcial, até porque eles tiveram que divulgar por causa da beta, mas ao julgar pelo que a gente pôde experimentar do jogo, ele promete ser muito bom, tendo seu próprio diferencial, que são os comandos simplificados, então até quem não é muito entendido de jogos de luta, consegue usar vários ataques sem maiores problemas, só que mantendo uma gama competitiva, no tempo que você vai atacar, na distância de cada golpe e por aí vai. E é curioso que ele é um jogo super rápido na forma que esses golpes vão conectar, só que a mobilidade dele é mais restrita, então ele retorna um pouquinho àquela via fast-paced do Guilty Gear Exard, que no Strive é bem diferente, só que ele consegue não ser um Exard 2.0, o que é legal, ainda mais que é uma empresa que trabalha com vários jogos ao mesmo tempo. Pode ser que não agrade todo mundo, mas no mínimo ele terá uma ótima qualidade, já que eles mantêm sempre um padrão bem alto nos seus lançamentos. Ainda teremos Phantom Breaker Omnia, a primeira vez que a série principal de Phantom Breaker aparece no ocidente, e ela vem mais completa do que nunca, contando com o modo história dos dois jogos anteriores, duas novas personagens e um refinamento de balanceamento nas mecânicas. Realmente, é uma versão aprimorada até além dos planos originais, tanto que ele foi adiado até a janela desse ano. Não tem tanta gente falando, mas eu acredito que ele pode surpreender. É um jogo de sprite, a gente tem que sempre apreciar esse tipo de produção, porque tá ficando cada vez mais caro fazer jogos assim, e até o The King of Fighters pula pro 3D a partir do 14, agora com 15, mantendo essa mesma vibe. Inclusive, ele não entrou na lista, porque eu não acho que ele é exatamente aquele estilo anime que a gente entende como anime, não vejo tanto essa associação, mas ele tem muita similaridade, sim, com obras orientais, até pra ser produzido lá no Japão de fato, ele tem arquétipos mais exagerados, como o da Kula Diamond. Então, tá aí a menção rosa, né? Coffee 15 também chega esse ano, então quem gosta do jogo de luta tá muito bem servido. Pokémon Legends Arceus, né? Eu nem sabia que Arceus se pronunciava assim, mas é a pronúncia certa. Também vai chegar, ele é um JRPG da Nintendo, da famosa série deles, só que agora com uma experimentação maior no gameplay. Então você vai estar no passado construindo a Pokédex antes dela de fato existir e eles incluíram muitas opções na hora que você explora os locais. Então, é possível capturar algumas criaturas sem lutar diretamente com elas, o que não é tão comum em jogos de turno. Então, há essa tentativa de dar um ar fresco pra série, só que ele tá sendo muito criticado pela questão visual, que é bem bizarro porque é uma franquia milionária e na prática você não tem investimento proporcional, o próprio Shin Megami Tensei 5, que foi feito pra uma empresa terceirizada, vende bem menos, vai ter visuais melhores, eu acho que é uma boa comparação porque as áreas dele também são muito grandes, então dá pra você fazer uma analogia direta. Mas enfim, aproveitando que a gente tá falando exclusivo do Switch, também vai ter a sequência do Zelda Breath of the Wild, o jogo muito esperado pela galera, por ser um Zelda que influencia muito na indústria japonesa e ao mesmo tempo revigora a franquia de diversas maneiras diferentes. Eu não cheguei a finalizar o jogo original, ver se eu consigo fazer isso até final do ano, mas o que pra mim sempre se destacou naquele jogo é a forma que ele trabalha com a física, porque tem engines que são bem estáticas hoje em dia, a gente não tem essa preocupação grande em fazer algumas coisas reativas, e esse jogo vai justamente nesse sentido, mas outras coisas que você pode elogiar é a progressão não linear, então você consegue enfrentar o boss final sem precisar fazer outros objetivos, mesmo que a dificuldade dele seja consideravelmente maior, e também uma proposta de você estar num mundo que eles são resquícios de uma batalha que já aconteceu, de você não ver aquela batalha central, e essa sequência promete até expandir a ambientação por um local aéreo, lembrando um pouquinho do Skyward Sword, por exemplo. Rune Factory 5 finalmente vai ser lançado, ele é um action RPG que trabalha com três pilares, um combate, naquela pegada de ação mesmo, até pelo gênero escolhido, um sistema social com encontros e casamento, incluindo a possibilidade de casar com pessoas do mesmo sexo, na versão ocidental, que não está disponível no Japão, e é curioso que normalmente é corte de conteúdo para cá, mas dessa vez houve um acréscimo de possibilidades, e ainda o gerenciamento de cultivar plantas, então ele tem toda uma vibe fazendinha, apesar de você ter a mistureba de muita coisa aqui no meio, parece ser bem interessante, e eu acho legal quando eles extrapolam a premia central para abarcar mais propostas, vai sair ainda o EODEN Chronicles Rising, ele estará inclusive disponível no Xbox Game Pass, mas também sai em outras plataformas, e ele vai ser um action RPG com construções de cidade no mesmo universo do 100 Heroes, que é um outro EODEN Chronicle, só que ele vai sair apenas em 2023, então digamos que esse RPG, numa pegada dessa de scrolling, ele foi criado para que ele sirva como uma ponte para o futuro jogo, até porque a gente precisava de mais tempo para a sua produção, então ele chama a atenção, mas por enquanto não há tantos detalhes assim, Star Ocean, The Divine Forces, que é o início que se anunciou o retorno de um action RPG clássico da série, que vai trazer uma temática sci-fi com combate em alta velocidade, se você não jogou os demais, ele é independente, deixando isso claro, e a gente vai ver um enredo sobre a perspectiva de dois protagonistas, o Raymond e Laetitia, o primeiro está ligado a uma parte de alta tecnologia do universo, enquanto a segunda vive numa realidade de fantasia, e essas coisas vão se cruzar quando o Raymond vai parar no planeta dela, então ela até acha que ele é um príncipe encantado ou algo do tipo. Eu acho bem legal esse contraste, além também que a exploração do jogo envolve a tridimensionalidade, então ele aposta muito no design vertical, dando opções de mobilidade aérea, que é uma coisa que eu não vejo todos os action RPGs fazendo. E do mesmo gênero teremos o Hyper Dimension Neptunia Sisters vs Sisters, que será um jogo da série totalmente em tempo real, agora na perspectiva das candidatas de deuses, então o mundo trabalha com aquela metalinguagem que a série é conhecida, de fazer referência à indústria de jogos do mundo real, então a premissa é que você tente recuperar a tensão dos jogos de console e PC em comparação aos títulos de mobile, e ele também contará com participações especiais, então nós temos uma personagem inspirada em Higurashi When They Cry, a visual novel, que até teve uma adaptação de anime recentemente, e o Team Shanghai Alice, que é baseado na série Toho, então mais uma vez estão juntando obras ou produções famosas dos jogos japoneses nichados em um local só, até num jogo já teve a participação da Cyber Connect 2, que é a produtora de Naruto. Também teremos The Legend of Heroes Trials from Zero, que é a primeira parte do arco Crossbell da franquia, com a segunda Trails to Asia, saindo em 2021. Ambos os jogos foram lançados em PSP, então é uma remasterização, e essa tradução em inglês é baseada no grupo de fãs Geofront, então a News America entrou em acordo com eles, para finalmente viabilizar um lançamento original. Então é legal que, para quem não teve acesso a esses jogos antes, ou não quis baixar a tradução, você vai poder jogar, e até para o cara do console que nem tem essa opção, principalmente eles, que vão ter dois ótimos jogos da franquia, que são elogiados pelo enredo e o gameplay em turnos que cada um apresenta. Magnum Lorde também vem esse ano, ele é mais um JRPG de ação da nossa lista, só que agora você vai explorar numa perspectiva isométrica, aquela câmera de cima, e quando entra na batalha ele vira um side-scrolling, então tem algumas coisas que lembram, mais o beating up, por exemplo. Só que, claro, ele vai oferecer elementos de customização para criar armas e personalizá-las, além também da possibilidade de você se casar com uma lista de personagens disponíveis ali, ele traz um elemento social para dar ainda mais diversidade para o gameplay, e eu acredito que para quem gosta de várias propostas em um local só, que nem o Run Factory que eu comentei, pode ser uma boa pedida. E duas menções honrosas aqui para vocês, que eu não quis incluir port de jogo antigo para cá, mas esses dois não dava para eu não citar, que é o 13 Cent Nozvig's Dream, ele vai ganhar uma versão de Switch, anteriormente estava disponível apenas no PS4, é um baita jogo narrativo, são 13 protagonistas diferentes, a história é contada de uma forma não linear, então você vai e volta no presente e passado, e ele traz várias temáticas de sci-fi, tanto a viagem temporal, a questão dos ciborgues, como também de inteligência artificial como um todo, executando de uma forma que eu nunca tinha visto antes, é um baita jogo, e por mais que você tenha um PS4, ele já tenha sido disponibilizado lá, vão atrás desse negócio que vale a pena, se você gosta de história, é uma das melhores coisas que saiu nos últimos anos, e o hack de o Last Recode, que também chega para o Switch, ele se trata de um remasso da série de JRPGs da CyberConnect2 e do PS2, que vai incluir três volumes, que era como eles chamavam os jogos originais, e o acréscimo de um quarto volume que foi feito para esse relançamento, que é o Reconnection, então ele traz um complemento para o conteúdo anterior, ao jogar pelos gameplays, essa versão está bem a par, os visuais do PS4 e do PC, e ela também é considerada como uma comemoração do aniversário da série, então mesmo que seja um jogo antigo, é legal que não está passando em branco para os fãs de Dot Hack, ou Hack, como você queira chamar, mas enfim, indo agora para os possíveis lançamentos, My Hero Academia, Ultra Rumble, um Battle Royale gratuito, baseado na série de Boku no Hero, que vai trazer aquela fórmula que a gente viu no Fortnite, só que agora com o formato de heróis, então cada personagem terá as suas próprias habilidades para usar no online, e os visuais são bem próximos ao jogo de luta One Justice, apesar da equipe de desenvolvimento não ter sido divulgada, é possível que seja a mesma produtora que a Biking, que já teve uma experiência com jogos parecidos no passado, e é o primeiro jogo de anime licenciado que tem um formato gratuito, então acho que ele pode dar muito certo em abranger um público maior, e eu até considero que as ideias que a gente já viu em gameplay estão até mais sólidas do que o Dragon Ball The Breakers, claro que eu não tive oportunidade de testar esse jogo como game de Dragon Ball, mas ainda assim é curioso que eles estão apostando em mais formatos, abranger esse leque de possibilidades de jogos de anime. Infinite Thresh, Dragon Quest, The Adventure of Die, um jogo que não teve plataformas divulgadas ainda, mas que a Square, vendo as críticas dos jogadores, resolveu adiar esse produto e melhorar consideravelmente os visuais. Então o gameplay que vocês estão vendo aí é bem superior ao que estava disponível antes, e ele será um action RPG contando a história do anime remake, porque o Dragon Quest teve aquele primeiro até conhecido como Fly, o pequeno guerreiro no Brasil, e agora está ganhando uma revisão pela Toei Animation. Então há uma promessa de um jogo bem interessante aqui, é uma história de fantasia muito boa, e caso você não esteja sabendo, apesar da Square publicar os jogos principais de Dragon Quest, esse aqui tem como original um mangá, então é um jogo baseado em anime licenciado por parte da empresa. Enfim, também teremos o jogo do The New Prince of Tennis, não tem muita coisa divulgada, a gente só sabe que ele existe, mas virá para uma publicadora menor, então esperem algo parecido ao orçamento do Miskobayashi, talvez, não acho que vai ser algo tão além disso, mas ainda assim, se você gosta dessa série de tênis, é um jogo para ficar de olho. E indo para o total oposto, a Konami tem um jogo de Eden Zero em produção, ele será um action RPG, parece que tem um bom investimento, é uma série que teve um anime recentemente, mas infelizmente, o pessoal não deu tanta trala assim, apesar de ser uma ótima obra, é feita pelo Hiru Mashima do Fairytale, e ele se aperfeiçoa em muita coisa com o produto atual dele. E como é um jogo que tem investimento maior, eu imagino que a Konami não deve estar demorando tanto assim para lançar, então é uma das minhas apostas para 2022, ainda mais que o anime já foi transmitido, pode ser que eles esperem uma nova temporada, porque há conteúdo para adaptar, mas ainda assim, eu continuo achando que ele pode sim aparecer esse ano, e eu espero que seja o caso, realmente, é um dos jogos que eu estou mais esperando desses animes licenciados. Uma outra esperança é o Enigma Archives Rain Cold, o jogo do criador e parte da equipe de Danganronpa, então aqui você tem a trilha sonora e o roteiro por pessoas que a comunidade já conhece e ele possui uma temática de dark fantasy, ou seja, fantasy é sombria e até envolve alguns elementos de mistério. Não sabemos muito bem como vai funcionar o gameplay, o trailer de revelação foi mais estético, só que conhecendo a publicadora dele, que é Spike Chansoft, eu imagino que ele será colocado no calendário desse ano, tá? Parece que já é um jogo relativamente avançado. E finalizando com chave de ouro, Fate Extra Record, o remake do Fate Extra do PSP, lançado lá em 2010, que vai ser refeito com gráficos mais modernos, tá até usando Unreal Engine, aparentemente é um bom investimento agora, e manterá o combate em turno, usando as cartas pra lutar e serve aos conhecidos da série Fate. Então o Nameless vai estar no jogo até com a possibilidade de usar o seu Fantasma Nobre, que é uma técnica suprema em que ele devasta boa parte do cenário com várias espadas diferentes. E claro, também haverá uma camada de exploração numa escola, então ele aposta em um certo aspecto social, como eu não joguei o original, não sei até que ponto eles vão explorar isso, mas a ideia dele é atrair um público novo, até por ser um remake de um título mais antigo. Entre os jogos que eu citei como possibilidades, eu acho que esse aqui é o mais sonhador de aparecer esse ano, mas ainda assim, eu espero que ele não passe em 2022. No mais, pessoal, a lista é essa, muito obrigado por ver, e se você não está inscrito na chave, se inscreve, que aqui eu cubro vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço e até mais, pessoal. Falou!